Bom dia pra vocês, são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira começa agora. E na tarde desta quinta-feira, assaltantes acabaram mortos depois de roubarem um mercadinho. Foi durante a fuga. Segundo a polícia militar, os dois homens faziam arrastões na região e usavam uma motocicleta. Assaltaram um mercadinho e na fuga, um deles acabou baleado pelo segurança do local. Foi quando a moto bateu em um caminhão. O assaltante, que já havia sido baleado, morreu na hora. O sobrevivente acabou linchado pela população. Os dois corpos foram levados para o Instituto Médico Legal. A moto usada era roubada. As visitas aos presos da capital continuam suspensas e nesta quinta-feira teve até confusão na entrada do ramal que dá acesso às unidades prisionais da BR-174. A quinta-feira foi dia de revista no Centro de Detenção Provisória Masculino, que fica ao lado do Instituto Penal Antônio Trindade e do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, onde houve um massacre de 56 detentos. Policiais militares e homens da Força Nacional encontraram celulares, carregadores, cordas, maconha, dinheiro, balança de precisão, algemas e materiais que poderiam ser usados como armas. O Centro de Detenção Provisória é o local onde este vídeo teria sido gravado. Um agente penitenciário da Humanizare, empresa que administra os presídios, entrega algo para um detento. O objeto está amarrado na ponta de uma corda. O pedido partiu de um preso de uma das celas. O agente ajudando os presos. A Secretaria de Administração Penitenciária suspeita que houve facilitação de agentes para a entrada de armas no presídio antes do massacre. O governo admitiu isso em uma reunião com a Pastoral Carcerária, a Comissão de Direitos Humanos e Deputados Federais. É concebido, secretário, a entrada de armas. Os instrumentos que possibilitam isso. E a gente tinha até pouco tempo... Mas ele tem que ser identificado e também punido. Tem, claro. Porque os que estão cumprindo lá uma punição. Por que os que estão no meio e lá na ponta não podem ser identificados? Por causa do clima tenso dentro dos presídios, as visitas continuam suspensas. Mas a entrada de alimentos e materiais de limpeza foi liberada. E o resultado é esse. Filas no entorno das unidades prisionais. Essa se formou nas primeiras horas desta quinta-feira. Mulheres com muitas sacolas aguardavam autorização para fazer a entrega. Elas receberam uma lista para identificar o que trouxeram. Eu trouxe pão de queijo, eu trouxe ovo, entendeu? Eu trouxe até um pedaço de bolo dentro dessa lata, salsicha, banana. A Polícia Rodoviária Federal teve trabalho para evitar que os familiares invadissem a rodovia e carros atrapalhassem a passagem de viaturas. E a disputa por um lugar na fila acabou em confusão. As duas mulheres se desentenderam. Outras acabaram se envolvendo e a polícia precisou intervir. A confusão foi na entrada do ramal que dá acesso aos presídios, onde a Polícia Militar e a Força Nacional reforçaram a segurança. Em nota a Humanizar, empresa que administra os presídios disse que há rigor na seleção dos funcionários e que estes estão sujeitos às medidas disciplinares, caso denunciados e constatadas as denúncias. E no fim da tarde dessa quinta-feira, familiares de detentos do Compage protestaram em bloquear um trecho da BR-174. Impedidos de entrar na unidade para deixar alimentos para os presos, os familiares dos detentos resolveram interditar o quilômetro 8 da BR-174 na entrada do ramal que dá acesso aos presídios. Muitos deles revoltados porque parte dos alimentos já estava estragado devido à demora. A gente tira da noz, ó, comida podra, olha aí, ó. Aí agora, o que a gente vai fazer com essa comida aqui? A Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Força Nacional foram acionadas para aponter o protesto. E a estrada foi aos poucos liberada. Nessa quinta-feira, depois da recontagem de presos em duas unidades da capital, o Comitê de Gerenciamento de Crise do Amazonas divulgou um novo balanço sobre os fugitivos. O número subiu de 184 para 225, 77 já foram recapturados e 148 continuam foragidos. A CEAP ainda não divulgou as fotos dos presos que passaram a integrar a nova lista. Defensores públicos e o Departamento Nacional Penitenciário vão realizar um mutirão que deve agilizar os processos dos presos no Estado. A Força Tarefa vai contar com 60 defensores públicos, cerca de 10.051 presos condenados e provisórios devem ter os processos revisados. O Estado do Amazonas vai receber o apoio de outras defensorias, defensorias de outros estados. Nós já conseguimos dimensionar o número de presos que nós temos aqui, o número de processos que estão tramitando nas varas criminais e na vara de execução penal. E com essas informações a gente definiu já agora que nós vamos ter aproximadamente 40, 45 colegas de outros estados. De acordo com a Defensoria Pública do Amazonas, a medida pretende ajudar o Estado a sair da crise no sistema prisional. Com o mutirão de revisão dos processos dos detentos, a expectativa é que a superlotação nas penitenciárias de Manaus reduza em 15%. A gente sabe que olhando para esses presos provisórios e revisando esses processos, ainda infelizmente, como aqui no caso do Amazonas, ainda é baixo o percentual de presos que passam por essa audiência, a gente ampliando a magnitude dessa primeira audiência, a gente tem um potencial de melhorar e qualificar quem de fato deve estar dentro do presídio e quem de fato tem outras possibilidades de responsabilização, mas uma responsabilização mais consciente e mais correta. A decisão foi anunciada pelo governo federal na última terça-feira. Ainda não tem data definida para começar os trabalhos. A farinha, produto tradicional na mesa do amazonense, foi o item da cesta básica que mais teve aumento no preço nos últimos meses. Já chega a 9% e esse valor deve aumentar ainda mais com o período das cheias. É difícil encontrar um amazonense que não goste de farinha. E ela vai bem em muitos tipos de pratos, principalmente os regionais. Não tem como não comer a farinha. O pequeno João também não dispensa uma boa farinha na hora das refeições. Tu gosta de farinha com o que, João? Com tudo. Mas os consumidores deste item, que é tradição na mesa de quem vive aqui, tem ficado alerta. Desde o último mês, o preço da farinha tem sofrido reajuste. Hoje, a farinha d'água custa R$ 5,00. A do arini, R$ 6,00 o quilo. Mas o aumento não inibiu o consumo. O fregueta da gente certo mesmo já vem direto com a gente mesmo. Não tem traição, não. Isso é um fiel. E em novembro do ano passado, a farinha custava R$ 3,78. Em dezembro, teve um aumento de 9%. E o valor foi para R$ 5,86. Este mês, por enquanto, ainda podemos encontrar o preço da farinha nessa mesma média. Quando analisamos o comportamento mensal, ou seja, de dezembro em relação a novembro desse mesmo ano, a farinha já aparece como o primeiro produto que mais aumentou de preço em relação a novembro. Seguido de outro produto bastante consumido, regional, que é a banana. Segundo o Diese, a farinha teve um aumento de 55% em relação a 2015. Ainda assim, não deixa de ser vendida. É que há muitos anos ela caiu no gosto dos amazonenses. Para alguns feirantes, o preço ainda pode aumentar, por causa da cheia dos rios. Nesse próximo mês, já começa a encher e o pessoal fica sem matéria-prima para fazer, entendeu? Porque eles dependem muito de terra para manuseio da mandioca. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou nesta quinta-feira um novo informe sobre os casos de zika vírus na capital. Já são mais de 6 mil casos notificados desde 2015. 4.418 foram confirmados e 23 continuam sob investigação. Cerca de 500 casos confirmados são em mulheres grávidas. Em relação a microcefalia, o documento apresenta 5 casos relacionados ao zika que foram confirmados. O Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho às 10h50 no programa agora. Um bom fim de semana para você. Até segunda-feira. Tchau. 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 Tchau.